Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre o desenvolvimento do sistema genital. Eu sou o professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras. Inicialmente é importante conversarmos sobre a definição sexual. A definição sexual ocorre no momento da fecundação. É o sexo masculino heterogamético que vai ser capaz de produzir gametas com X ou com Y. Definindo então o sexo do embrião. Embriões do sexo feminino podem ser identificados desde o início da sua formação a partir da presença do corpúsculo de Barr. O corpúsculo de Barr é uma estrutura presente no interior do núcleo das células femininas. E basicamente ele é um cromossomo X inativado. Então quando nós observamos a região do núcleo das células femininas, nós vamos observar a presença de uma região, de um corpúsculo condensado na periferia do núcleo. Esse é o corpúsculo de Barr, que vai ser produzido a partir da inativação de um dos X. Esse processo, segundo se sabe, ele é o acaso. Então em algumas células é o X masculino, proveniente do espermatozoide, que vai ser inativado. Em outras, é o X proveniente do ovócito 2, que vai ser inativado. Entretanto, a definição fenotípica do sexo ocorre só a partir da sétima semana. E ela depende da influência do gene chamado SRY, ou fator determinante do testículo. Um gene que está presente no braço curto do cromossomo Y. Na sua ausência, vai ser formado um ovário e na sua presença, o testículo. Ele vai atuar então sobre células somáticas, proporcionando a definição do sexo. Os processos que levam à formação dos sistemas genitais passam por um período indiferenciado, em que as transformações são similares entre os sexos masculino e feminino, e por períodos diferenciados, em que as alterações observadas para o sexo masculino são diferenciadas em relação àquelas que ocorrem no sexo feminino. Vamos começar conversando sobre o período indiferenciado. Para isso, eu tenho um corte longitudinal do embrião na terceira semana. Acima dele, nós temos a cavidade amniótica, abaixo o saco vitelino. Na região posterior, nós temos o pedículo de implantação, com as velocidades coriônicas, e a presença do alantoide. E na região ventral anterior, nós já temos a presença da área cardiogênica. Bem, durante essa terceira semana, são observadas células na região vizinha ao alantoide. Essas células são denominadas de gonócitos, ou células germinativas primordiais. Elas, então, vão surgir nessa região posterior do saco vitelino, e vão originar no futuro os gametas. Surgem, inicialmente, poucos gonócitos na região vizinha ao alantoide. Alguns autores acreditam que entre 50 a 300 células surgem nessa região. Essas células, após o seu surgimento, vão empreender uma longa migração, passando pela região do pedículo embrionário e alcançando o intestino posterior. Vão chegar na região do mesentério dorsal e vão ali formar os cordões genitais. Durante esse processo de migração, as células também vão sofrer uma multiplicação. E na sexta semana, nessa região, nós vamos encontrar em torno de mil a duas mil células. Aqui, então, nós temos a descrição da parte caudal de um embrião na quinta semana de desenvolvimento. E nós podemos ver os gonócitos em migração em direção ao intestino posterior. Aqui, nós temos um outro corte dessa região, agora um corte transversal, em que é possível ver a crista urogenital, já descrita para vocês anteriormente, quando falei sobre a formação do sistema urinário. Então, essas células, esses gonócitos, vão migrar e vão se localizar na crista urogenital. Ali, eles vão estar em uma região mais externa, próxima à cavidade celômica, como vocês podem ver aqui. Então, nós temos aqui na crista urogenital o tubo mesonéfrico em formação, com ducto de oufe, o surgimento aqui de uma estrutura importante que eu vou discutir com vocês posteriormente, o ducto de milha ou ducto paramesonéfrico, e à frente aqui, numa região mais mediana, a crista gonadal, que vai fazer parte dessa grande estrutura aqui, que é chamada de crista urogenital. Nessa outra visão da parte caudal de um embrião na quinta semana, é possível vermos as duas cristas urogenitais e a presença nessa região, numa disposição mais mediana e mais próxima do celoma intreembrionário, das cristas gonadais. Temos aqui abaixo também a presença do intestino primitivo, do alantoide, o membro inferior em formação, a cauda com as projeções dos somitos, a presença na região dorsal do tubo neural, da notocorda e da aorta única. Podemos ver que, a partir da esplanquinopleira embrionária, vai surgir uma invaginação que vai dar origem ao chamado ducto paramesonéfrico, ou ducto de milha. Vamos continuar discutindo o período indiferenciado, mas agora vamos dar uma olhada num corte transversal da crista urogenital em um embrião na sexta semana, e também dar uma olhada numa visão ventral do aparelho urogenital no embrião na semana seguinte, portanto na sétima semana. Podemos ver que as células que vieram das proximidades do alantoide, os gonóstos, ao chegar aqui, vão sofrer um processo de mitose formando cordões celulares, chamados cordões sexuais primitivos. Esses cordões vão se direcionar para o interior do seio urogenital. No seio urogenital também está presente o glomérulo mesonéfrico, o túbulo mesonéfrico e o ducto de ovo, ou ducto mesonéfrico, já descritos anteriormente quando conversamos sobre o sistema urinário. Na lateral e nas proximidades do ducto mesonéfrico, vai surgir um novo ducto, o ducto de Miller, ou ducto paramesonéfrico. Esse ducto vai surgir a partir de um dobramento do epitélio da esplanquinopleura dessa região. Vamos agora discutir a estrutura do aparelho urogenital no embrião na sétima semana. Temos aqui então uma região do alantoide, o seio urogenital, em sua porção alargada aqui. Temos chegando nele os ureteres, que são componentes do sistema coletor desses rins metanéfricos em formação aqui. Temos também agora a presença do ducto de Miller, que é o ducto que vai estar ao lado do ducto mesonéfrico, que é esse azul aqui mais interno, que está conectando a região do seio urogenital com o mesonéfro, ainda presente, mas em processo de degeneração. À frente dele nós temos a gônada, em formação, a crista gonadal, não é isso? Já descrito anteriormente. Vocês podem notar que o ducto de Miller, que surgiu aqui nas laterais, e numa região externa em relação ao ducto mesonéfrico, esse ducto de Miller, ele começa na região anterior do corpo e vai seguir até alcançar o interior do seio urogenital. Se vocês olharem aqui dentro do seio urogenital, vocês vão ver que um ducto de um lado se conecta com o ducto de Miller do outro lado. Por fim, é importante que descrevamos as estruturas presentes na região posterior do intestino primitivo. Aqui tem um embrião com quatro semanas de desenvolvimento e na letra B um embrião com sete semanas. Podemos ver que externamente, nessa região, nós temos a presença de um tubérculo genital e em posição posterior nós temos a presença da eminência labiscrotal, no interior desta a presença da membrana cloacal e mais internamente ainda a presença da membrana cloacal, fechando essa cavidade, o proctodeu. Podemos ver que no embrião com sete semanas já ocorreu a formação do septo ano ou uro retal e essa membrana cloacal e essa estrutura interna ficou subdividida em duas. Então, numa disposição mais caudal, a gente tem a presença da prega anal e da membrana anal, que vão delimitar a parte final do sistema digestório posterior e à frente nós temos a presença da membrana urogenital, as pregas urogenitais e externamente nós continuamos tendo a presença da eminência labiscrotal. Agora, conversar sobre o período diferenciado no sexo masculino. Tenho aqui à minha esquerda um testículo embrionário durante a sétima semana e à direita um testículo em uma etapa mais avançada. Podemos ver, então, que os cordões sexuais sofreram uma transformação e passaram a ser denominados cordões testiculares. Você teve, durante esse processo, a união de vários cordões sexuais próximos, como pode ser visto aqui. Além disso, nas proximidades desses cordões, começaram a ser formadas as células de sertoli, que vão envolver os cordões testiculares produzidos. Esses cordões testiculares vão sofrer um processo de alongamento e vão acabar se unindo ao ducto de Wolf, ou ducto mesonéfico, conforme vocês podem ver aqui. Durante essas duas semanas, a sétima e a oitava semana, também vai ocorrer a degeneração no sexo masculino do ducto de Miller, ou ducto paramesonéfico. Então, enfranca o processo de involução, conforme vocês podem ver aqui. Por último, é importante lembrar que, a partir desse momento, começa a surgir a túnica albugínea, o revestimento externo do testículo. Esse revestimento vai surgir a partir do estroma da região dessa crista gonadaua. Vamos observar agora, ventralmente, o aparelho urogenital do sexo masculino, após a oitava semana. Nesse momento, fica patente o desaparecimento da região do ducto de Miller, ou ducto paramesonéfico, restando apenas uma pequena porção anterior desse ducto, o chamado apêndice vesiculoso, ou idate de sécio. Podemos ver, nesse momento, a presença de outras estruturas que já estavam presentes naquela visão ventral que descrevi anteriormente de um embrião na sétima semana, e que coloquei aqui para podermos fazer uma comparação. Além disso, é importante notarmos que o ducto de Wolf vai prevalecer no sexo masculino, sendo indicado aqui por esse tubo com disposição bilateral e colorido na cor azul. No futuro, o ducto de Wolf vai contribuir para a formação das vesículas seminais, uma glândula sexual acessória, e vai participar da formação do trígono da bexiga, onde vão desembocar os ureteres nesse órgão. Sobre o seio urogenital, é importante lembrarmos que ele vai participar da formação da próstata no futuro. Vamos passar agora a observar o testículo em um feto com quatro meses. Podemos observar que os cordões testiculares se transformaram em túbulos seminíferos e também proporcionaram a formação da rettestes. Então, os cordões testiculares antigos estão aqui e se transformaram nos túbulos seminíferos dentro dos lóbulos testiculares. A seguir, nós temos a rettestes, também formada a partir desses cordões testiculares. O ducto de Wolf, ou ducto mesonéfrico, foi responsável pela formação do epidídimo. Aqui, então, é a região anterior, porque nós temos o apêndice vesiculoso, o idate de céssio, que é o que restou da região do ducto, para mesonéfrico, não é isso? E temos uma região anterior em que se forma uma nova idate, agora chamada idate de pediculada, como resultado das transformações que ocorrem a nível do ducto de Wolf. Podemos ver que esse ducto de Wolf, na sua região mediana e posterior, vai compor o chamado ducto deferente, que vai levar os espermatozoides em direção ao restante do trato genital masculino, após a ejaculação. Os tubos mesonéfricos, por sua vez, vão contribuir com a formação dos ductos eferentes, ou seja, aqueles ductos que vão interligar o testículo com a região do epidídimo. Então, eles têm uma importância e uma significância dentro da formação do sistema genital masculino, apesar da imensa maioria deles desaparecerem. Bem, as células de Leidig vão surgir na oitava semana e vão estar envolvendo os cordões testiculares, onde estão presentes os antigos gonóstolos. Os testículos vão, ao surgir, ocasionar a inibição dos ductos de Miller e se deve à ação da testosterona, que é produzida num momento muito inicial pelas células de Leidig ou células intersticiais. Essas células intersticiais aparecem a partir da oitava semana, a partir do mesenquima que envolve os cordões testiculares. Elas vão estar ativas entre a nona e a décima-sexta semana, produzindo testosterona. A testosterona vai ativar o desenvolvimento testicular e, inclusive, dos ductos de Wolf, mas, para os ductos de Miller, ela vai ter uma ação inibitória. Após a décima-sexta semana, as células de Leidig tornam-se inativas e vão se tornar ativas novamente apenas após a puberdade. Vamos passar agora a descrever o processo de descida dos testículos para a região da bolsa escrotal através do canal inguinal. Conforme conversamos anteriormente, os testículos são formados na região do abdômen, mas não vão permanecer ali. Inicialmente, os testículos estão posicionados através de ligamentos craniais e ligamentos caudais. Esses ligamentos craniais em um embrião no segundo mês, ele vai desaparecer. Fazendo com que permaneça apenas o ligamento caudal. Esse ligamento caudal é denominado de gubernáculo. Ele vai se estender do testículo até a eminência lábio escrotal. O peritônio parietal que vai recobrir o testículo vai começar a desenvolver uma evaginação sacular, o chamado canal peritônio vaginal ou canal de nuque, em cada um dos lados. e, eventualmente, em relação ao gubernáculo, conforme nós podemos ver aqui nessa figura. Esse ducto vai avançar para dentro da prega escrotal, acompanhado do prolongamento das camadas da parede abdominal. O ducto mais as camadas acompanhantes vão constituir as paredes do trajeto inguinal. O tubérculo genital vai crescer e vai, posteriormente, formar o falo, conforme vocês podem ver aqui. No sétimo mês, ao lado, podemos ver que o testículo vai se localizar muito próximo do canal inguinal e, em dois ou três dias, vai descer através dele pela prega escrotal. Vamos passar a examinar agora a pélvido recém-nascido a partir de um corte sagital na letra A e a partir de uma visão frontal na letra B. Podemos notar que, no recém-nascido, o testículo vai ocupar o seu local definitivo no escroto. O canal peritônio-vaginal vai formar um saco que vai cobrir parcialmente o testículo e vai ser denominado de túnica vaginal. Essa túnica vai possuir um folheto visceral que vai cobrir diretamente o testículo, além de um folheto paretal que vai revestir o restante da cavidade inguinal. Podemos considerar três fases relacionadas com a descida do testículo. A primeira fase vai depender do aumento do tamanho do testículo e da regressão dos rins mesonéfricos. A segunda fase vai levar a glândula até o anel vaginal e vai depender da presença da substância inibidora milheriana e da involução do ducto de milha devido à presença dessa substância. A terceira fase vai conduzir finalmente o testículo até o escroto. Um processo que vai ser guiado por aquele ligamento gubernáculo e que vai depender da presença de testosterona. Nessas duas figuras da pélvido recém-nascido podemos ver a presença do gubernáculo na base dos testículos e a presença da túnica vaginal ao lado do testículo que acabou de alcançar a bolsa escrotal. Podemos ver nessa figura a próstata e órgãos vizinhos em um feto atermo. No final do terceiro mês vão ser produzidos brotamentos celulares no epitélio do seio urogenital aqui presente indicado em verde. Esses brotamentos vão invadir o mesenquima próximo se transformando na próstata. O mesenquima então vai ser um indutor desse processo de transformação. Por outro lado a próstata vai induzir o mesenquima a se diferenciar nas células musculares lisas que vão fazer parte do estroma da glândula prostrática. A próstata vai se desenvolver e vai abraçar a uretra e vai ser envolvida por uma cápsula. As pulburetrais presentes um pouco mais à frente ou glândulas de Koper vão se originar também do endoderma do seio urogenital. Conforme descrevi anteriormente parte do ducto de Wolff vai se enovelar e formar o epidídimo. O restante do ducto de Wolff vai dar origem aos ductos deferentes. Esses ductos deferentes vão se unir ou seja o ducto do lado direito se une com o ducto do lado esquerdo formando no interior da próstata o chamado ducto ejaculatório. Esse ducto ejaculatório ainda dentro da próstata ele vai desaguar na uretra. Próximo dessa região o ducto de Wolff vai desenvolver a vesícula seminal que é uma glândula dupla também e que é importante para a formação da maioria do seme. Vamos passar agora a examinar as transformações que levam a formação da genitália externa masculina. Para isso tenho ilustrações dessa região na décima semana e no recém-nascido. Podemos ver que na décima semana o tubérculo genital já vai ter crescido e se transformado no falo. Na região distal do falo vai ocorrer uma dilatação que vai dar origem no futuro à cabeça do pênis ou glândula. A face ventral do falo vai estar amplamente aberta e nela vai se abrir o suco da uretra ou urogenital que vai estar margeado pelas pregas uretrais ou urogenitais. Essas pregas vão tender a se juntar se unir na linha média. A membrana urogenital por seu lado vai desaparecer. As eminências lábios escrotais já descritas anteriormente vão se desenvolver e formar as pregas escrotais. Do seio urogenital conforme também já conversado vai se originar a bexiga onde vão desembocar os uretéres na região pélvica do seio vai se abrir o ducto de ovo. A porção fálica do seio vai estar amplamente aberta na face ventral do falo conforme acabei de falar. Já na figura B que retrata a genitália externa no recém-nascido pode ser visto que os órgãos pélvicos já vão estar com uma disposição definitiva observando-se que na bexiga vão desembocar os uretéres e que na uretra prostrática derivada da porção pélvica do seio urogenital vão se abrir os ductos deferentes e as vesículas seminais. A uretra membranosa e a uretra pélvica vão se originar da porção fálica do seio urogenital. Nas próximas figuras vai ser possível novamente visualizarmos a genitália externa em um feto na décima semana de desenvolvimento e em um feto a termo. Podemos notar que no feto a termo o falo vai dar origem ao pênis com a glande coberta por uma prega genital prepuço. No interior do pênis vão estar presentes os corpos cavernosos e o corpo esponjoso que vai ter no seu interior a uretra. As pregas uretrais vão se fundir e formar a rafi do pênis e do escroto. As pregas escrotais por sua vez localizadas no início da região inguinal vão descer e formar o escroto em cuja linha média vai aparecer a rafi. A uretra esponjosa ou peniana vai se formar devido ao fechamento do suco uretral. Vamos discutir agora a formação do sistema genital feminino já tratando diretamente do período diferenciado. Se não houver nenhuma sinalização para diferenciação em testículos as gônadas vão se diferenciar no ovário a partir da oitava semana de desenvolvimento. As células germinativas os gonócitos que chegaram aqui nas cristas gonadais vão proliferar formando cordões celulares ou cordões corticais e assim que chegarem na região mediana aqui do estroma da crista gonadal elas vão se separar se desagregar e ficar imersas pelas células do mesenquima presentes aqui. Essas células do mesenquima no futuro vão se diferenciar nas células da granulosa ou células foliculares enquanto que as gonócitos aqui presentes vão se diferenciar nas células da linhagem espermática ou seja ovogônias ovóstos e assim por diante. As ovogônias sob influência do fator estimulador de meiose que vai ser secretado pelo mesonéfro aqui nas proximidades elas vão entrar no processo de divisão celular entretanto parando logo na prófase 1 naquela parada que vocês conhecem que se chama dicotióteno assim elas vão ficar estacionadas até a puberdade é importante lembrar que também ocorre todo um processo de multiplicação clonal de mitoses nessas células e que vai ter o pico até o quarto quinto mês de gestação concomitantemente vai ocorrer nessas células um processo de seleção que vai levar a morte de várias células por um processo de apoptose denominado atresia a associação dos antigos gonócitos com as células foliculares vão formar os folículos primordiais que como eu acabei de afirmar vão permanecer estacionados no dicotióteno até a puberdade vamos passar agora a examinar a evolução dos ductos genitais femininos a partir dessa figura que indica uma visão ventral do aparelho urogenital de um embrião do sexo feminino depois da oitava semana os números aqui vão indicar as diferentes porções do ducto de milha esse ducto de milha está indicado aqui na coloração vermelha temos aqui pontilhado ducto mesonéfro ou ducto de wolf que está em evolução no sexo feminino o ureté está presente aqui em contato com o rim metanéfro abaixo nós temos o seio urogenital bem o ducto de milha nesse momento ele está dividido em três regiões um uma porção cefálica vertical que vai se comunicar com a cavidade peritonial por meio dessa extremidade dilatada aqui dois uma porção horizontal que cruza até a linha média anteriormente ao ducto de wolf e três uma porção caudal vertical que entra em contato com a porção caudal do ducto de milha do lado oposto vamos agora examinar um corte sagital da pélvida do embrião feminino com oito semanas podemos ver que ao lado temos dois cortes corte A e corte B que estão indicados aqui na primeira figura podemos ver que nessa primeira figura está presente o seio urogenital que vai formar posteriormente a bexiga então aqui está indicado o primórdio da bexiga abaixo dele nós temos as porções pélvicas aqui indicada e a porção fálica os ductos de milha aqui estão fusionados formando uma saliência na parede posterior do seio urogenital conforme pode ser visto aqui ainda é possível em ambos os lados se vê os ductos de wolf corte A em posição superior podemos ver o ducto mesonéfrico de wolf em involução o ducto de milha com a disposição mais externa e com a posição mais interna o ovário na região mediana está presente o intestino e à frente na região ventral está presente o seio urogenital podemos ver que essas estruturas ducto de milha ovário e ducto de wolf ou ducto mesonéfrico vão fazer uma saliência no interior da cavidade peritonial no corte B com a posição inferior podemos ver o seio urogenital numa disposição mais ventral fazendo saliência para o interior do fundo de saco útero vesical podemos ver também a presença do ligamento largo do útero tendo os ovários em posição mais externa e fazendo saliência para o interior do fundo de saco de douglas em posição um pouco mais interna os dois ductos de wolf e em posição central a região do ducto de milha que aqui se apresenta fusionado também fazendo saliência nesse fundo de saco de douglas temos em posição mais dorsal o intestino primitivo vamos passar agora a examinar o sistema genital feminino em um feto com a idade avançada nesse momento o ovário ainda está em uma posição superior e não desceu para o seu posicionamento definitivo que é mais abdominal nesse momento podemos ver que existem várias regiões do sistema genital feminino já diferenciadas por exemplo as tubas já estão subdivididas nas suas várias áreas temos o ístimo a ampola e a porção terminal que é o infundíbulo nesse infundíbulo já estão presentes as porções digitiformes que são as fibras podemos ver também que o útero já está formado com o aspecto que normalmente reconhecemos após o nascimento é importante lembrar que as tubas uterinas vão ser originadas porções cefálica e horizontal dos ductos de Miller o útero vai ser formado a partir da porção vertical dos ductos de Miller e naquela naquela região em que eles se fundem na linha média nesse momento podemos ver que o ovário está sendo sustentado por ligamentos o ligamento cranial vai formar no futuro o ligamento suspensório do ovário através do qual vão chegar os principais vasos sanguíneos para esse órgão o ligamento caudal por sua vez aqui presente vai dar origem no futuro ao ligamento ovárico ou ligamento transverso que vai unir o ovário ao útero e ao ligamento redondo do útero através do qual o útero vai ficar fixado no grande lábio da vulva o ducto de Wolff e o ducto mesonéfico vão evoluir entretanto é importante lembrar que podem persistir restos dessas estruturas na mulher adulta aqui por exemplo nós temos o epóforo nós temos o paraóforo e temos também os ductos de Gartner presentes aqui na parede do útero e resultados de um processo de evolução parcial dos ductos que anteriormente estavam presentes aqui vamos passar agora a examinar o surgimento da vagina do útero e da vulva para isso nós temos duas visões aqui uma visão lateral e uma visão superior dessa região em um feto na nona semana de desenvolvimento é possível ver que na região anterior perto do tubérculo genital e da sínfise pública está presente o seio urogenital que nós sabemos que na sua porção mais dilatada vai dar origem no futuro a região da bexiga urinária em posição posterior e encostado na região do seio urogenital nós temos o canal útero-vaginal esse canal útero-vaginal é o resultado da porção fusionada do ducto de Miller podemos ver a partir de uma visão superior que esses dois canais de Miller fusionados ainda estão separados parcialmente por septos aqui esses septos posteriormente vão desaparecer dando origem ao útero nessa região e na região em que começa a ocorrer uma derivação desses canais uma separação entre eles vão se formar no futuro as tubas uterinas podemos ver que posteriormente nós temos o intestino nessa região e que à frente nós temos o seio urogenital podemos ver que eles estão próximos mas que ainda estão separados vamos passar a examinar a mesma região em um feto de 3 meses de idade fica claro aqui pra gente o surgimento de uma região denominada lâmina ou placa vaginal essa região vai estar interposta entre o canal útero-vaginal e a porção fálica do seio útero-genital podemos ver que essa região se forma a partir de uma proliferação do endoderma do seio urogenital formando o que a gente chama bulbos sino-vaginais esses bulbos sino-vaginais vão se fusionar e dar origem a essa região no início a lâmina é uma placa maciça mas em seguida ela vai sofrer um processo de canalização dando origem no futuro a maior parte da vagina a lâmina vaginal portanto vai separar o seio urogenital do canal útero-vaginal primórdio que vai participar então da formação do terço superior da vagina vamos agora por último examinar a mesma região no feto feminino aterro podemos ver que a placa ou lâmina vaginal cresceu dando origem aos dois terços inferiores da vagina na região externa em contato com a genitália externa a vulva formou-se uma membrana como resultado de uma cavitação parcial dessa placa vaginal essa membrana é o imen uma delgada lâmina mesodérmica que vai ser revestida pelo epitélio do vestíbulo e que vai separar a vulva da região do canal interno da vagina o canal útero-vaginal aqui presente vai originar o epitélio de revestimento e as glândulas uterinas e da região do colo o estroma e o miométrio vão se desenvolver por proliferação do mesenquima que vai circundar esse primórdio uterino os cornos uterinos vão se comunicar com as tubas uterinas aqui presentes a vagina vai ser fechada na sua região terminal pelo imen formando junto com o colo do útero os fundos de saco vaginais no período perinatal é importante lembrar que o imen vai sofrer perfurações passar agora a examinar a formação da genitália feminina a partir de um feto com 3 meses de vida e um bebê recém-nascido podemos ver que o tubérculo genital vai se transformar no clítoris que a região das pregas urogenitais vai se transformar nos pequenos lábios a região das eminências lábios crotais vão se transformar nos grandes lábios as pregas urogenitais vão estar separadas exceto na extremidade próxima ao ânus a membrana urogenital vai desaparecer enquanto as eminências lábios crotais vão continuar crescendo e se fusionar na sua parte posterior na menina recém-nascida as eminências lábios crotais vão se desenvolver dando origem aos grandes lábios a fusão desses grandes lábios vai formar o monte de vênus ou a vulva a porção fálica do seio urogenital vai se transformar no vestíbulo da vagina região onde vão se abrir os orifícios uretral e a cavidade vaginal nessa região também está presente o ímen e as glândulas vestibulares as maiores ou de batolim e as glândulas menores essas glândulas vão surgir a partir do endoderma do seio urogenital e as glândulas menores